Amigos da TV sobre MS, estou em Japorã para falar com o prefeito Paulo Franjotti, juntamente com as lideranças indígenas, através do cacique Roberto Carlos para falar sobre a PL 490. Prefeito, o município de Japorã se uniu em prol dos indígenas. Sim, Bruno. O município de Japorã, a administração municipal, em meu nome, em nome da Câmara Municipal, em nome do vice-prefeito, nós iremos defender os nossos irmãos Guarani até o último dia, até o último momento, e queremos que os deputados e as lideranças políticas do Estado do Mato Grosso do Sul, que aqui tiveram voto, podem contar com o nosso apoio, mas agora, nesse momento, nós necessitamos do apoio da classe política para defender os irmãos Guaranis de Japorã, para defender o nosso povo, que contamos aqui com a metade da população indígena. Quero conclamar também o resto da população do município de Japorã, para defender os nossos irmãos, porque somos um povo só, e a comunidade indígena pode contar com a administração. Obrigado, prefeito. Chamou o vice-prefeito, agora, Gabriel Klasman, olha aí a comunidade indígena. Gabriel, em sua fala você disse, comunidade indígena japorãense, podem contar comigo. Sim, Bruno, bom dia. Quero dizer, novamente, para toda a comunidade que pode contar conosco, porque aqui não estamos defendendo somente a população, estamos defendendo vida. Quero pedir aos meus amigos, que são políticos, que são deputados, que são senadores, secretários de Estado, todos aqueles que têm uma influência, que, nesse momento, se unam a nós por justiça. Que a justiça seja feita, que dê o direito à terra aos povos indígenas, que dê direito à terra ao povo de Japorã, à população indígena de Japorã, e que o governo federal indenize aos proprietários antigos que tiveram suas terras ocupadas. Então, nesse momento, nós defendemos a justiça, e que o Supremo possa fazer essa justiça e dar vida a toda essa comunidade. Esse é o vice-prefeito Gabriel Klasman. Agora, com o cacique Roberto. Cacique, pode fazer favor aqui, por favor? Cacique, mais de 300 indígenas aqui da aldeia Porto Unido, reunidos hoje em prol, e duas horas e meia de reunião, tratando aqui, vocês se unirem. Hoje, uma manifestação pacífica, porém, dia 24 pode ser diferente. Dia 25, perdão. Então, quero agradecer pelo espaço, pela oportunidade, agradecer a presença da bancada da Câmara de Vereadores de Japorã, e também agradecer a administração, no nome do prefeito Paulão e vice-Gabriel. Eu quero dizer à sociedade que a nossa manifestação aqui é pela vida, é pela mãe terra. Eu quero que os senhores parem um pouquinho e reflitam um pouco. Os senhores que têm mãe, trocaria? Quando a mãe se sente ameaçada, você não se manifestaria, não ajudaria? A mãe terra está precisando de socorro, e nós, indígenas, somos os defensores da mãe terra. Então, nós precisamos da terra para sobreviver, para viver a vida, o quanto ela durar. E, por isso, hoje, eu, como cacique, junto com as minhas lideranças, aqui que é mais de 70 líderes, que representam 5.500 indígenas, e nós temos a área de retomada do Icatu, que muitas famílias, muitas crianças, muito idoso, muitas mulheres se sentem ameaçadas quando, dia 25, a pauta é a PL 490. Então, por isso, nós estamos caminhando por um caminho, uma estratégia política para que nós possamos mobilizar a Câmara de Vereadores, os prefeitos e também os deputados estaduais do nosso estado de Mato Grosso do Sul, também o governador do estado, que aqui em Japorã, foi mais de 90% dos eleitores votaram para o governador. Então, nós precisamos, nesse momento, que o governador, a bancada do deputado estadual e também a bancada federal, principalmente os deputados que teve voto dentro de Japorã e teve o apoio da comunidade indígena, que faça, que use o poder que foi concedido para esse cidadão que represente a gente e defenda a vida da população indígena. Hoje, tem 5.500 vidas correndo risco e correndo ameaça de ter um movimento negativo, dependendo do resultado da votação, da aprovação da Lei 490 pelo Supremo Tribunal Federal em Brasília. Esse é o cacique Roberto Carlos, com medo, aqui defendendo os seus indígenas, defendendo a sua população aqui no município de Japorã. Obrigado, cacique. Eu agradeço, agradeço mais uma vez aqui, em nome desses guerreiros, guerreiras, que estão prontos. A única coisa que nós sabemos, que nós podemos dar à nossa vida para defender a mãe terra e também defender um pedacinho de território para a gente morar, morar em paz. E também somos favoráveis que o governo crie... O Brasil é rico. Sabemos que o Brasil é rico. Então, o Brasil pode criar um fundo para que sejam indenizados os proprietários e que resolva o problema dos proprietários e resolva o problema da população indígena do Brasil para que nós possamos viver em paz e em boa harmonia entre índios e brancos. Muito obrigado. TV Sobria Mestre é mais conteúdo para a sua vida. Tchau, tchau.